Linda mulher, você é especial Fez da vida no carnaval Pra que eu chegue a ser mascarado E eu me envolver Em seus braços eu encontrei A força em ritos para um rei E construí nosso reinado E agora eu sei Que ao seu lado estou feliz E te amar Me faz tão bem Me faz tão bem Enfim E agora eu sei Que precisava de você Pra que o amor Trouxesse o bem Fizesse o bem Fizesse o bem Pra mim Pra que o amor Trouxesse o bem Fizesse o bem A mim Fizesse o bem Fizesse o bem Fizesse o bem